Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que iluminasse os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Concedemos pelo mesmo Espírito, saibamos o que é reto e gozemos sempre das suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos então para o Evangelho do próximo domingo, Parcídeo, dia 30 de julho. Daqui a pouco já estamos em agosto, né? É. O tempo é rápido demais, né? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus aos discípulos, o reino dos céus é como um tesouro escondido num terreno. A pessoa que o encontra esconde-o de novo. Fica tão alegre que vai, vende tudo o que possui para poder comprar o terreno. O reino dos céus é também como um negociante que ainda procura, anda à procura de pérolas preciosas. Ao encontrar uma de grande valor, vai, vende tudo o que possui e a compra. O reino dos céus é também como uma rede lançada ao mar que recolhe todo tipo de coisa. Quando fica cheia, os pescadores arrastam-na para a praia, sentam-se, juntam os peixes bons nas cestas e jogam fora os maus. Assim será o fim do mundo. Virão os anjos para separar os maus do meio dos justos e lançá-los na fornalha ardente, onde vão chorar, rangendo os dentes. Compreendeste tudo isto? Sim, responderam. Então ele disse, por isso todo escriba que se torna discípulo do reino dos céus, é como proprietário que retira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavras da salvação. Glória ao vosso Senhor. Esse evangelho fala para nós o quanto é importante largar tudo, né, para conseguirmos o reino dos céus, né. Mas não pode esquecer que a gente tem família, né, que a gente precisa comer, tem que procurar o reino dos céus, mas a gente precisa também do básico para sobreviver, né. A gente tem que cuidar da gente para cuidar do próximo, né. E resta saber o que nós somos, se somos o trigo ou o joio. Em relação à sociedade, eu gosto de salientar, eu sempre falo isso, né, meus amigos. Não é porque nós estamos na sociedade São Vicente de Paulo que o reino dos céus é garantido. Estar na sociedade São Vicente de Paulo é uma coisa e ser vicentino é outra. Você pode ser um bom presidente de conferência, de conselho central, de conselho particular, um bom tesoureiro, né. Mas se você não for imitador de São Vicente, você não é um vicentino. Então nós precisamos estar na sociedade para fortalecê-la cada vez mais e seguirmos os passos de São Vicente e os exemplos de Antônio e Federico Zanã. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.